Olá, boa tarde. Eu acho que agradeço, em nome do Grupo Marconi, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. Bom, sem mais delongas, nós trouxemos aqui um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho mais, um gigante trabalho que vem acontecendo nas nossas unidades. Então, a gente vai falar rapidamente da cultura digital, da implementação dessa tecnologia dentro do nosso dia a dia. Em especial, o trabalho da nossa aluna Sofia, como aluna tutor. Então, de forma resumida, a cultura digital, ela se faz presente hoje em todas as unidades do colégio, desde a educação infantil, com o letramento digital das crianças, a inserção da tecnologia através de conteúdos lúdicos, através de Chromebooks, de ferramentas da plataforma Google. A gente começa desde pequeno com esse trabalho, até os anos finais, onde existem os projetos de aluno tutor e outros que envolvem o corpo docente, familiares, alunos e a comunidade. Então, dentro de uma trajetória, nós, através de grandes pesquisas e da parceria com a INICI, desenvolvemos aí todo um roteiro de trabalho. O resultado final foi esse maravilhoso troféu e o reconhecimento. Hoje, com muito orgulho, somos uma escola de referência à Google for Education. Então, nós temos lá uma campanha institucional instaurada, que é o Colégio Sem Paredes, um pouco do que a Fernanda falou agora há pouco, que é de extrapolar os limites da escola. Hoje, o aluno aprende, ele troca informação, ele ensina seus amigos, professores e famílias através do uso da tecnologia. Então, ele sai daquele espaço fechado de sala e leva todo esse conhecimento para além, utilizando ali a conexão com a internet. Dentro do processo, também tivemos ali os nossos momentos de imersão, que continuam até hoje, no aprimoramento das ferramentas, das tecnologias que sempre estão se atualizando. utilizando as ferramentas. Então, hoje, toda a escola, no administrativo, no pedagógico, utiliza-se de alguma ferramenta do universo da Google. Para esse ano, em especial, iniciamos os testes, como um projeto piloto, que logo se aplica para todas as unidades que são as avaliações utilizando-se de Chromebooks, formato digital. A gente tem a certificação de professores, nível 1, nível 2, certificação do trainer, investimentos em tecnologia como a compra e a fisição de Chromebooks. Hoje já é uma realidade para o nosso ensino médio, a exemplo. Cada um deles tem o seu Chromebook dentro de sala de aula. As demais salas estão, aos poucos, sendo inseridas nesse universo. Então, ele se faz presente ali no dia a dia cada vez mais. O desenvolvimento de boas práticas pedagógicas, do projeto aluno-tutor. Nem vou falar muito, porque a Sofia, que tem o poder da fala aqui para representar todos os alunos também, se faz presente. E tentando sempre envolver toda a comunidade, porque a educação não se faz só na escola. Ela também se faz em casa, com o auxílio dos pais e dos professores em parceria. Tudo isso resultou em um belíssimo prêmio. A gente tem que falar muitas vezes, esse lindo troféu que está lá na nossa escola. Todos os nossos parceiros e visitantes sempre fazem uma foto para registrar esse momento, porque é um marco para nós e a gente precisa expandir essa divulgação e essa comemoração. Então, dentro dessa vivência da cultura digital, de respirar a tecnologia, de trabalhar com essa inovação em sala de aula, tivemos aí um momento muito importante, que foi uma viagem ao Vale do Silício. Os nossos mantenedores fizeram ali um tour por grandes empresas de tecnologia, em especial na Google. trouxeram ali diversas ideias, ferramentas, oportunidades, para que a gente pudesse realmente inovar e reinventar a forma como alunos e professores trabalham dentro de sala. Então, aqui é um retrato de um momento muito importante dessa trajetória que aconteceu. Dentro da nossa campanha, então, aqui a gente tem o conceito do Colégio Sem Paredes, que vem sendo trabalhado nos dias de hoje. Então, tudo que a gente venha a vender na escola, ou venha a trabalhar, ele segue como base essa premissa. Como a gente pode inserir a tecnologia naquele momento e como a tecnologia pode ajudar aquele aluno, aquela família, aquele professor a melhorar e aprender cada vez mais de forma compartilhada e diferente. acompanhar ali a evolução natural do homem. Hoje em dia, a tecnologia, ela é o terceiro braço de todo mundo. Todo mundo aqui tem um celular e todo mundo utiliza, pelo menos, uma conta Gmail. Então, além da conta Gmail, para quem não conhece, o universo Google ali, ele te dá inúmeras possibilidades de trabalho e é o que a gente traz ali sempre dentro da linguagem e respeitando a idade das crianças e a fase de aprendizado que tem. Aqui são alguns exemplos de tudo que já fizemos aí nessa longa jornada, desde 2018. A gente tem a visita dos alunos tutores na sede Google, para participar de eventos lá. eventos que aconteceram na escola, como a entrega de certificados e a entrega da camiseta comemorativa. O aluno tutor, ele tem um tratamento VIP na escola, porque ele tem um uniforme diferenciado, como o da Sofia, que identifica que ele tem ali um conhecimento apurado nas ferramentas. Então, ele é o tutor de professores e de outros amigos para questões relacionadas à tecnologia. E também são detentores de projetos incríveis, como o dela, que ela fala daqui a pouquinho para a gente. Então, a gente tem lá o investimento em cromes, em tecnologia, os eventos e a conscientização de todos da importância com a utilização das ferramentas, o envolvimento das famílias, que também é muito bacana, e o reconhecimento como um todo. Agora, vou passar o microfone aqui à Sofia, a Sofia é a nossa aluna de ensino médio, e ela vai contar um pouquinho mais sobre o projeto dela como aluna tutora, a participação dela em toda essa jornada. E é isso. Certo, Sofia? Vamos lá. E lembra de seguir a sua meta. Olá, boa tarde. Eu sou Sofia Rezende, estou no terceiro ano do ensino médio, sou do Colégio Marconi, e sou uma aluna tutora com dois ciclos. No segundo ciclo, eu tinha que fazer um projeto que contemplasse toda a comunidade escolar e que realmente fizesse sentido. Então, eu fiz o PodPapo, eu escolhi um podcast, porque ele tem uma linguagem mais acessível a todos os adolescentes. Nele, eu falei sobre as relações socioemocionais que um aluno tem com a escola e com a comunidade escolar, principalmente em meio à pandemia, que eu descobri que não era só eu que tinha esses problemas emocionais que mais alunos tinham. Então, eu fiz ele para que as pessoas pudessem se identificar e se ajudar umas com as outras. E também, dentro dos vídeos, tem algumas soluções para todos esses problemas do olhar de quem sofre, que é o aluno. Eu preciso de uma meta, gente. Então, aqui está o QR Code, é só apontar o celular, viu? Porque já já tem segunda temporada, viu? Eu utilizei as ferramentas Google, principalmente o YouTube, e foram coisas bem simples. Então, eu fiz o vídeo do meu celular, eu chamei meus amigos, que eram quem eu tinha mais relação para falar sobre isso, e aí deu esses cinco vídeos. Cada um tem uma perspectiva, uns eles sofrem mais, outros sofrem menos, mas tudo é coletivo, a gente, tudo se entende. Vai ter mais vídeos, talvez sobre outro assunto, apesar de que é um assunto, né, que talvez nunca acabe, a gente sabe que a depressão está aí, e é uma doença do século. Então, é uma forma da gente amenizar todos esses efeitos sobre os adolescentes numa comunidade escolar. Obrigada. 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 Obrigado.